Marinho e espero que a gente amanhã não é, espero, queremos mesmo chegar amanhã dia 26 dia 26 dia 26 dia 26, Romaria a Romaria de Santa Mar sim, sim, vamos a Romaria de Santa Mar este dia vamos abrir a Romaria nos anos anteriores puxamos e este dia vamos a aprender a aprender a aprender a todos por favor e aí